Dia quente, peixe, lento, sem porquê Não consigo nem pensar no que fazer Eis que de repente eu vejo tudo melhorar Como se eu pudesse ouvir o corpo me chamar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Devo nada pra ninguém, vivo se eu estiver assim Minha vida é minha e a sua que tem